Música Pra jogar aqui tem que ser mandinga Só jogar aqui quem é mandingueiro Pra jogar aqui tem que ser mandinga Só jogar aqui quem é mandinga Por favor fique a vontade Mas é bom sempre lembrar Na casa dos outros se pisava nele Não é sua casa então saiba chegar Pra jogar aqui tem que ser mandinga Só jogar aqui quem é mandingueiro Pra jogar aqui tem que ser mandinga Só jogar aqui quem é mandingueiro Pois ter a malandragem é fundamental Pra jogar em todo lugar Mas ser malandro para mim É ter o respeito aonde chegar Pra jogar aqui tem que ser mandinga Só jogar aqui quem é mandinga Só jogar aqui quem é mandingueiro Não se conhece Não se conhece No jeito de caminhar Quem é não precisa dizer Quem não é não consegue enganar Pra jogar aqui quem é mandinga Pra jogar aqui tem que ser mandinga Só jogar aqui quem é mandinga Só jogar aqui quem é mandinga Só jogar aqui quem é mandingueiro E aí